Ah não, essa água aqui é muito ruim, velho. Olha isso aqui. Toma. Toma você, isso aqui tá, sei lá. Isso aqui é mentira, meu. Tem. É tipo uma Gatorade sem açúcar, sem nada. Aqui é a Tiva Hemorroid. A Tiva Hemorroid. Toma uma goleia, toma uma goleia. Toma. Toma. Tá um goleia assim? Não, não tem gosto de nada. Não tomem água, troquem água pelo Danone. Você vai trocar água pelo Danone? É lógico. Meu Deus, gente. Gente, vocês viram que a gente tá de cenário novo, não. Tenho que levantar pra vocês com certeza. Não, eles têm que ver nossa placa, oxi. A gente não se esforçou à toa. É verdade. Fala, galera. Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, depois de mil anos, milhares de anos, a gente voltou. Ah, mentira. Saiu vídeo esses dias aí. Acertou a miserável. A gente sai de cantinho novo. Agora a gente... O Gui tem um cantinho dele aqui. Usem máscara. Isso é bem aleatório. Bom, gente, o Guilherme agora tá com o cantinho especial dele, onde ele pode jogar. E ela roubou minha cadeira. Era pra eu estar simpatizando aqui. Ele tem uma cadeira gay, meu. Então, como que ele vive usando ela? Quem tá usando ela aqui hoje sou eu, porque eu posso. Vou voltar você pra ser melo. É o quê? Não, cadeira. Gente, o vídeo de hoje vai ser... Quem é mais provável com perguntas aleatórias? Só que eu fui muito capaça na hora que eu fiz as perguntas aqui, eu imprimi as perguntas. Porque eu imprimi só um de cada. Só um Gui e um Grazi. No caso, tinha que ser um Gui e um Grazi pra mim e um Gui e um Grazi pra ele. Porém, então, na hora a gente vai se resolver. Tipo, se os dois achar Grazi, os dois levantam o Grazi. E se achar o Gui, os dois levantam o Gui. E finalmente... Pô, você é maluco, é? Tá dando a minha dali que a gente não tá sendo patrocinado por eles? Não tamo? Tá dando a minha patrocinada. Porque é ruim ou Danone ruim na bestie. Só tô tomando porque a Grazi ela comprou pra não jogar dinheiro fora. Mas Danone não gostou desse Danone. O bom é uma fazendinha. A fazenda é aquilo ali que não Danone. Isso aqui... Os caras colocam isso aqui Danone. É que vai ser meia. É verdade. Bora pras perguntas. 16 perguntas? É, 16. Não, é 15, né? Já 16 você não quis escrever. Ah, é? São 15 perguntas. Ah, não é muita pergunta não, pelo amor de Deus. Não! Primeira pergunta. Quem provavelmente fugiria para se juntar ao circo? Gente, eu já fiz circo, sabia? Eu fiquei, tipo, dois anos fazendo circo. O que que o circo te ensinou? Nada, né? Ah, subiu o tecido lá de perna de pau e entre outras sessões. É, no perna de pau, né? Pode me bater. Ai, caramba! Perguntei horrível, pelo amor de Deus, cara. Por isso que eu não vou te gravar, eu já não tenho as perguntas nada a ver. Gente, eu achei tão interessante essa pergunta. Pra você. Pra mim não foi, ó. Não teria vontade de me mudar o circo, não? Oxi! Pra essa pergunta, quem é mais provável cuidar dos outros enquanto eles estão doentes? Acho que eu acho que todo mundo se lasque. Ninguém cuida de mim. Eu não cuido de você, não. Ah, é só você, mas o restante quer que eu tô de se lasque. Oxi, tá doente. Bom, gente, bom. Eu sou o mais provável cuidar das pessoas do que o Guilherme. É verdade. Terceira pergunta, quem é mais provável se tornar padre? Padre? Ah, não. Aí é esculacho. Não, por que padre? Nada contra. Mas, pô, que pergunta aleatória, velho. Qual que é o título aqui, ó? Se tornar padre, velho. Mas por que eu? Perguntei o Guilherme. Por que eu? Você é o tamanho do seu texto. Só porque eu tenho um texto gigantesco. Eu não vou pegar aqui, não. Não pode, é. Eu tenho um texto gigantesco. Não é porque eu tenho um texto que eu quero ser padre. Mas eu acho que tu tem mais cara de ser padre. Não, não é verdade. Eu nunca vi padre negro. Então. E com tatuagem de Jesus Cristo no braço, né? Eu acho que eu seria o primeiro padre negro, né? Com tatuagem de Jesus Cristo. Mas eu nunca vi padre negro. É, tipo, aqui onde a gente mora, a gente não conhece. Nem tem padre aqui onde a gente mora. Tudo clandestino. Vamos pra próxima. Quem é mais provável se encheu de tatuagem? Eu acho que os dois. É. A gente gosta bastante de tatuagem. Inclusive novidades. Tatuou o bogo igual a Anitta. Tatuou o bogo igual a Anitta. Tá fazendo o quê? Faz meu beijo no... Tatuou assim, ó. Esse vídeo aqui tá um esculacho, velho. Esse vídeo tá um esculacho. Tá não, velho. Vamos pra próxima. Pelo amor de Deus. Próxima pergunta. Quem é mais provável que fica conhecido por algum vídeo idiota na internet? Acho que é eu, né? Eu faço várias merda. Gente, o Instagram dele é exigente. E nunca dá certo, né? Ele dublou o cara que ia fazer o exame que tem que bater o... A entrevista dele pra ver. 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 Ai, gente, o Guilherme. Você pergunta. Quem é mais provável que eu corre pelado na rua? Eu já fiz isso. Eu correria de novo. O badalo balançando. Plop, 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 plop. Mas como fazer um desafio? Se esse vídeo botar uma meta de like, você corre pelado na rua? Mas não vai bater, não. Mas vamos botar, vai. Quantos likes? Se bater mil likes. Mil likes, gente. O Guilherme corre pelado na rua. Eu corro pelado na rua. Mas tem que bater. Se não bater, não vem me cobrar, não. Sétima pergunta. Quem é mais provável entrar numa briga? Por que eu? Porque tu é arangueiro. Eu quero... Se eu vejo uma briga, eu quero que se late morra os dois. Gente, dá briga pro cara que toma pau lá. Que quase morreu. Gente, que babado, viu? Oitava pergunta. Quem é mais provável encontrar um fantasma? Acho que eu. Mas como é que você vai ver um fantasma? Se não dá pra ver ele? Pelo amor de Deus, Graciela. Que merda de perguntas são essas? Quem é mais provável de encontrar um fantasma? Como é que se encontra um fantasma? Se não dá pra ver ele? Mas alguma coisa sobrenatural. Você também pode ter alguma coisa sobrenatural. Eu não. Oxa. Como é que eu vou encontrar alguém que eu não consigo ver? Misericórdia. Não dá pra ver. Quem é mais provável ficar mais tempo no banheiro? Quando o Guilherme vai cagar, meu. Se prepara. Eu cago mesmo. Cago com o celular mesmo. E quando você vai lavar o cabelo? E aí? Eu não tô tentando gravar esse vídeo. Véio, eu tô... Nossa, tô com o meu cabelo. Tô com o que eu tô rindo. O que é mais provável encontrar um carro... Dê... Queria que me dê a pergunta só. Só queria que me dê a pergunta. Mais nada. Décima pergunta. O que é mais provável encontrar um carro de mensagem de amor para ela fazer mal-a-menagem? Eu vou fazer, fazer a minha mãe como eu vou fazer isso no aniversário dela. Eu não vou fazer? Ai, Deus. Você não é nem louco fazer. Eu vou. Você vai ver, então. Décima primeira pergunta. Quem é mais provável ser paranóico? Por quê? E é eu que sou paranóico. Ah, por quê? Você tem cara de... Não, mentira. Décima segunda. Quem é mais provável esquecer de ir para o trabalho? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Como é que eu vou esquecer de ir para o trabalho? Pelo amor de Deus. Mano, é perguntas aleatórias. Tipo, você faz ela ser óbvio. Mas por que você tem que ser de ir para o trabalho? Chegou no vídeo. Estou trabalhando aonde? Pelo amor de Deus. Estou esquecendo. Estou com problema. Bati a cabeça no chão. Eu perdi minha memória. Ai, não é que tu vai rir, velho. Não, isso aqui não está dando legal. Vamos para a próxima pergunta aí. Pelo amor de Deus. Está rindo aqui, Griselda. Não está nem graça nenhuma. Está rindo ou está chorando, filha? Queria gravar o vídeo de boa, velho. As perguntas nada a ver, mano. Não faz sentido. Próxima pergunta, Griselda. Você vai ter. O quê? Para de rir. Eu não estou rindo. É você que está rindo. A Gubé é sua. Minha? Eu estou rindo? Estou não. Vai, respira. Conta as testes. Isso é bom para o cara. Nossa, bagulho tudo no papel, velho. Babona, velho. Qual a pergunta aqui? A última? É a última, gente. Aleluia, glória a Deus. Vamos virar padre depois delas. É, esse aqui é muito óbvio, tá? É muito Guilherme. Quem é mais provável de ignorar o despertador e fingir que não ouviu? Então, Guilherme, que tem um sono muito leve, porque é barulhinho. Então, Guilherme. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Belo vídeo. Gostei das perguntas. Perguntas bem criativas. Tô doida pra fazer a partida. Para de tirar a boca da minha cara. Gente, desculpa. Eu não tinha pergunto. Bom, gente, obrigada por ter tido estar aqui. Se você riu aí no vídeo, comente banana. Banana, cara? Tô falando que você é muito aleatória, velho. Comente banana. Um super beijo. Fica com Deus. Tchau, bananões. Falta falar isso também, né? Tchau, bananão. Tchau, bananão. Tchau, bananão. Obrigado.